Continuando a série de vídeos sobre o básico da fotografia, hoje nós vamos falar sobre o obturador. O obturador é um mecanismo de duas cortinas que está na frente do seu sensor, no corpo da sua câmera. O obturador corta a luz em frações de segundos ou em segundos, assim possibilitando a maior ou menor entrada de luz no seu sensor. Os obturadores de algumas câmeras podem variar de 30 segundos a 1 barra 8 milésimos de segundos. Quando nós temos uma velocidade muito alta do obturador, nossa foto pode ficar mais nítida e dar a impressão de congelar o tempo. Quando nós temos uma velocidade mais baixa, entra mais luz no nosso sensor, porém as chances de tremer ou borrar a foto são muito mais altas. Assim precisando de um tripé para que a foto fique estável, sem borrões e sem treminos. O obturador é mais um mecanismo que permite você criar uma foto bem exposta. Bom gente, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado e tchau tchau!